E.T., amigos do Show de Bola, no próximo fim de semana, um dos maiores clássicos do futebol mundial, né? É o clássico Real Madrid-Barcelona pelo Campeonato Espanhol. E até sexta-feira o Show de Bola vai mostrar pra você uma dupla que faz desse clássico uma disputa à parte, dentro e fora dos gramados. Cristiano Ronaldo e Messi. É que nem E.T. e Mauro Miller, né? Puta merda. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 1,87m, nasceu em Funchal, Ilha da Madeira, Portugal, tem 32 anos. Lionel Andréas Messi Cusitini, 1,70m, nasceu em Rosário, Argentina, tem 30 anos. Cristiano Ronaldo falou de Messi. Eu tenho uma relação e não te digo que sou amigo de Messi, mas somos companheiros. Falou que Messi pode não ser aquele amigo próximo, mas que tem no argentino um grande companheiro de profissão com quem passou muita coisa junto. E Messi é um deles, é um craque. Chama o Messi de craque. Bom, por hoje eu acho que há muitos grandes jogadores que podem mostrar. Lionel Messi fala de Cristiano Ronaldo como um muitíssimo grande jogador. E também falou do convívio dos dois no campo e fora dele também. Dentro de campo, Cristiano Ronaldo defende as cores do Real Madrid. Messi defende o Barcelona. Fora de campo, eles têm se encontrado muito nas entregas de premiação. Afinal, desde 2008 só dá Cristiano Ronaldo e Messi. São os cinco prêmios de melhor do mundo para cada um. Cristiano Ronaldo foi revelado no Sporting de Portugal, onde fez cinco gols e foi para a Inglaterra. Jogou no Manchester United, fez 118 gols. No Real Madrid, já são 422 gols. Messi começou aos 13 anos de idade na base do Barcelona e está lá até hoje. Foi profissionalizado no clube. Este foi o primeiro gol como profissional. De lá para cá, foram 696 gols. Amanhã, ou amanhã, eu conto mais curiosidades da dupla CR7 Messi. Porque sábado tem El Clássico. El Carro. El Clássico, eu falei. Não é fácil, hein? Ali é coisa grande, hein, menina? El Carro é o nome desse clássico. El Carro. E a votação está quente. Já começou quente. Está pegando o ponto. Atenção, vamos dar uma parcial aqui. Hashtag Messi. Messi. 71%. Hashtag Cristiano Ronaldo. 29%. E você? O que você acha? Manda aí para o WhatsApp. Está aparecendo aqui, ó. Ó. 99756. 9180 é o nosso WhatsApp. Até sexta-feira, você pode mandar a sua votação. Quem é melhor? Hashtag Messi ou hashtag Cristiano Ronaldo? E quem...